Já pensou em morar em uma casa de revista? Conheça o lançamento, Reserca Urbanova. A oportunidade de morar em alto padrão, em um dos bairros mais valorizados da cidade. E ainda, conforto e segurança de um condomínio fechado. Conta mais pra gente, Ana. É isso mesmo, as filhas são apenas 22 unidades, com 3 dormitórios, com suíte, e a possibilidade de transformar em 2 dormitórios com suíte master. Sala 3 ambientes, com cozinha integrada e lavabo. Dois banheiros e ar externo com espaço para você fazer uma churrasqueira e uma piscina. Na melhor localização do Urbanova, com diversas escolas, faculdades, supermercados e lazer para toda a família. E tem facilidade no pagamento, né, Ana? Tem sim, Astrid. Além do preço de lançamento, nós aceitamos seu carro como entrada e pagamos tabela FIP. E tem mais. Corre aqui e venha conhecer esse grande empreendimento. Onde fica? Avenida Chichimarifume, 2750, esquina com a Avenida Papa João Paulo II, Urbanova. Plantão das 9h às 19h, Reserva Urbanova. Um novo conceito em morar bem. Vendas, porto e móveis.